Boa tarde pra você, Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Hoje é um dia muito especial, porque exatamente hoje, dia 25 de março, é o dia que nós celebramos a anunciação do Senhor, no dia que o anjo visita Nossa Senhora, e visitando Nossa Senhora, pede a Maria que ela aceite ser a mãe do Salvador, e Maria, aquela jovenzinha da Galileia, com toda maturidade, com o coração totalmente aberto pra Deus, diz sim, e o sim de Maria muda o mundo, porque o sim de Maria faz naquele momento com que a encarnação aconteça, e Deus, Deus, vem morar no seio daquela menina, onde nasce pra nós depois de nove meses. Daqui nove meses será 25 de dezembro, o dia que nós celebramos o nascimento de Jesus. Vamos lá gente, vamos rezar hoje, nesse dia bonito da anunciação, e rezamos assim, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o ponço Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna, amém. Nós vamos rezar hoje, contemplando os mistérios gozosos, os mistérios da alegria, e o primeiro mistério é a festa que nós celebramos hoje, dia 25 de março, a anunciação do anjo à Nossa Senhora, e eu vou rezar esse primeiro mistério com Ari Gonçalves Padilha, Ari é de Joinville, Santa Catarina, Ari, boa tarde. Boa tarde, padre. Ari, tudo bem com você, Ari? Tudo bem, padre, sua grande. Deus abençoe você, muito obrigado de estar com a gente aqui na Rede Vida, viu, Are? Muito obrigado. Me conta aqui, para quem que nós vamos rezar? Padre, eu só quero agradecer a Deus por tudo. Isso. Que Ele continue abençoando o nosso presidente para levar esse país para o rumo que Ele precisa. Amém. E que Ele dê um abenço essencial para minha filha, Daniela, que ela esteja passando por um período de gravidez, de risco. Mas nós vamos rezar para ela. Ela precisa de acompanhamento, que o Joaquim venha com vida. Saúde, dá para nascer ali em agosto e setembro, para que Ele venha com saúde, padre. Com certeza. Vamos rezar para ela. Vai fazer repouso. Vai ser uma gravidez tranquila, porque Nossa Senhora vai protegê-la. Pode ter certeza, viu? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas lhe trai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Ari, Deus abençoe você e vai dar tudo certo aí pro Joaquim que vai vir com alegria pra essa família, viu? Deus abençoe No segundo mistério nós contemplamos a visita que Nossa Senhora faz a sua prima Isabel, logo depois de receber o anúncio do hoje Eu vou rezar agora com a Leidiane Galdino, a Leidiane é de Paulistas em Pernambuco Ô Leidiane, boa tarde Boa tarde, Padre Juarence Leidiane, seja bem-vinda, quero agradecer você de estar conosco aqui, viu bem? Me conta aqui, Leidiane Obrigada Pra quem que nós vamos rezar, Leidiane? Ô Padre, eu quero rezar por mim, pelo Senhor Obrigado, viu? Por minha mama, Sandra Galdino Isso Por meu sobrinho Robert e a Leonardo, ele é um super alta E por minha família Isso Que meu lar seja invadido pela misericórdia de Deus Amém, Jesus E vamos rezar assim Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre amém Leidiane muito obrigado um beijo pra você Leidiane Deus abençoe olha no terceiro mistério nós vamos contemplar o nascimento de Jesus e eu vou rezar esse terceiro mistério com a Marilda Gazola Peron a Marilda é de Uba em Minas Gerais ô Marilda boa tarde boa tarde padre tudo bem com você Marilda tudo bem graças a Deus Marilda pra quem que nós vamos rezar Marilda entre todos os meus irmãos minhas filhas Cláudia Beatriz meus netos Eduardo e Isabela isso meu gêncio Lincoln e Raimundo isso especial minha vizinha Dona Teresa e a sua filha de Sinar com certeza então vamos rezar senhora Pai nosso que estás no céu santificado seja o santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o bom nosso que cada dia nos dai hoje perdoai as nossas adversas assim como nós nos doamos a quem nos tenha perdido não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo Assim como era no princípio agora e sempre por todos os séculos e séculos amém Muito obrigado Maria eu dou um beijo pra você viu bem Deus abençoe Olha no quarto mistério nós vamos contemplar a apresentação do menino Jesus no tempo e eu vou rezar com a Fernanda de Oliveira Souza Fernanda de Ribeirão Pires São Paulo Ô Fernanda boa tarde Boa tarde padre sua abençoa Deus abençoe tudo bem com você Fernanda? Graças a Deus viu senhor? Graças a Deus me conta aqui pra quem que nós vamos rezar? Pela minha camílha Isso Por todas as pessoas que estão internadas nos hospitais Isso Por todos aqueles que estão na UTI Isso Pelo senhor e por todos vocês aí Muito obrigado bem, muito obrigado Então nós vamos rezar assim ó Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu O pão nosso dedicado é que venha nos dar hoje Perdoai-nos nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem está fundido Não se esqueça de tentação Mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora é na hora da nossa morte Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora é na hora da nossa morte Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora é na hora da nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai formar os pecadores Agora é na hora da nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora é sempre amém Fernanda, muito obrigado, Fernanda Um beijo para você, Deus abençoe, viu bem? Ok, no quinto mistério nós contemplamos A perda e o reencontro do menino Jesus no templo E eu vou rezar esse quinto mistério Com a Letícia Carla Ribeiro do Nascimento A Letícia de Jacareí, São Paulo Ô Letícia, boa tarde Boa tarde, padre, é sua benção Deus abençoe, tudo bem, Letícia? Graças a Deus Me conta, para quem que nós vamos rezar, bem? Olha, por todas as intenções que eu trago no coração Especialmente pela minha família E eu peço a sabedoria para Jesus Por um dos problemas que a gente está enfrentando na família Vamos rezar, vamos pedir para que o Senhor possa trazer Pela luz do Teu Santo Espírito Pai nosso que estás no céu santificado Seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, amém. Muito obrigado, Deus abençoe muito você, Deus abençoe sua família, viu bem? Hoje, gente, eu quero rezar pela Elenice Bittencourt, quero rezar pela Cristina Stahl e as filhas Bruna e Priscila, quero rezar pela Ilaon Ferreira e quero rezar pela Terezinha Corrêa, que pede pela saúde dos padres Pierre Jordan e Roberto Latay, da Congregação dos Filhos da Caridade, né? Eles estavam doentes, voltaram para a França, a gente reza por eles. E ontem foi aniversário do Cônigo Severino Martins, Cônigo Severino, que trabalhei muito tempo com ele na Assunção. Hoje o Cônigo é Paroco da Paróquia, Nossa Senhora Mãe de Salvador, que aqui em São Paulo a gente conhece como a Cruz Torta, a Igreja da Cruz Torta. Deus abençoe, Cônigo. E também hoje é aniversário do Renato Libec, lá de Lavras, da minha cidade lá. Deus abençoe, nós vamos rezar assim. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, Vida, Doçura e Esperança, nossa salve. A vós, Bradamos, degradados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos eu nos vou ver. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piadosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém! Aqui, ó gente, hoje às três horas da tarde eu encontro com você aqui. Hoje tem hora da família. E eu estou com você aqui hoje, três horas da tarde. Seja mais esse dia todo louvor a Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Amém!